Bora, Guri vs Neo, essa batalha de ontem. Onde que, não saiu ainda essa, né? Essa aí é inédita, hein galera, só quem tá aqui. Teve algum convidado que falou, caralho, você já tem a batalha. Batalha da aldeia, aldeia cash. Batalha da aldeia, aldeia cash, os mesmos organizadores. Ainda não, acho que tá aqui, cara. Caralho lá, já tava mais gostoso, né? Tipo assim, muito mais, mano, a sensação lá. Vamo, que vamo. Vamo, vamo, vamo. Rima de três! Rima de três! Agora já vamo no Brasil, aí vai aparecer que é bem uma batalha, não, um dia. Que lugar não muda, véi, tá bom? Vamos dançar no mar, mexendo o búzio. Eu mato dragão branco de olhos azuis Eu sei que não é você Mas tô contra esse sistema e o que ele reproduz Eu sei que a gente só produz É um país que é pericultor Que tem a plantação da natureza Também é surpresa, não é falta de amor Porque não existe amor e SP Saber não existe amor e RJ Então hoje eu vim trazer o ódio Pra poder decretar o início da derrota Eu enfim mori Eu tô ligado que acabei o primeiro round Não manda trinta rimas depois do beat Senão eu vou saber que tu é fraude Pessoal hein mano Ele provocou né Mas ele atacou muito sistema né Mas o que esse bagulho de trinta rimas depois do beat Foi com a batalha coelho Acho que não, acho que foi ele falar Talvez eu devo fazer muito isso Mas pro ramo Depois que a gente acabou não entregou o papo de dez minutos Mas não é da hora É muito da hora O Riman é um moleque muito monstro Isso é foda né Mas sim, cara, o Riman é um moleque muito monstro Ele vem com o ovo Ovo, 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 ovo Ata ele com a hora Aí assim ó Não tô entendendo o caminho Pra mim você só tá sozinho Quando eu tô fora você ataca o jurado Quando eu tô na frente fica pianinho Cadê o argumento? Me fala irmão Já que o Johnny ficou com medinho de mim Vou bater no bichinho de mação Vou bater no bichinho de mação Nossa hora Nossa hora Nossa hora Você tá maluco É, ficou mó foda no vídeo né É, rapá Você não é um cara sujeito aliado? RJ tá na sua mão Seu estado Então é mal representado Aqui você não rouba nada Aqui hoje eu te abacalho Você vai ver meu mano Que eu tô distribuindo rimas Igual carta baralho E pra vocês outro razer Que tenta deslegitimizar o meu trabalho Você eu indico em tomar no cu E vocês vão para a casa do caralho Tá porra Pivotou Tá porra Foi um raldão, velho Raldasso, velho Tomando o bicho de estimação O pessoal lá do camarote Eu achei que eu ataquei bem também agora E achei que o Nel respondeu monstro Mano, é muito da hora Essa maldade que hoje em dia os MCs tendem de olhar pra câmera e falar com os fãs E depois olhar e falar com o MC E depois olhar e falar com a plateia É quase um personagem quebrando a quarta parede, né É, mano Você lançou um estilo diferente ali também, parça A luva com o antebraço inteiro coberto, assim como que é Essa aqui, ó Ela é uma luva de antebraço, vem até aqui Muito foda, velho A gente dá belinha, ó Só falta dançar no vômito do amigo Aí não tá podendo, não Caraca, velho Mas é estilo, velho Ficou chave, né? Ficou chave Não tinha visto ainda No vídeo já ficou bonito, né? Não tinha visto, é Vamo aí, vamo aí, família Segura o microfone que é da hora, legal, mano Que aparece o as pulseiras também Dá mó se tá aqui no vídeo Olha lá, a galera tava monstra ontem, mano Todas as batalhas foram nesse pique aí Gratidão a todo mundo que me gostou, vocês fizeram um vídeo foda Menos pessoa, mas a energia certinha, mano Muito foda Ele te atacou Você vai queixar Gol Moleque Vander tá na bagunça ali, ó Isso é da hora Parada só me deixa puto, meu parceiro Por isso me arquiva o kit incentiva Ser roubado pra vocês é jóia Se não é negativa Vocês só gostam quando é pra um lado Por isso mentira, mentira Eu acho que vocês tão possuindo Uma tal justiça que é seletiva Ou é roubado pra geral ou não é Ou um cara é atrão ou ele tem fé Ou você tá lá no topo do céu Bota a beija nas colas do pé E não me diz o que tu é Você não entende? A duro curta Hoje eu te mato na aldeia A próxima hora eu te busco no coliseu Foi jurado porque eu não me desculpa Só que você compreendeu O mundo vai fazer o que você não entende, rapazinho Eu mato um voto no estilo Enéas Hoje você vai jogar como um guri O meu vai ter até a pinéia Eu te mato com um voto de 35 jurados E mais um na plateia Amor Sacaquizão também, viado Monstro Esse é aquele tipo de ataque Eu achei que ia ser Tio Lala, velho Oxe, é Nel, cara É quem é Nel, né Esse é aquele tipo de ataque Que tu só mostra ali Tipo, tá muito igual que o cara tem Fala, se fode aí E o Nel, ele sabe ter a maldade Boa de batalha, assim Ele sabe quando ele tem que falar alguma coisa Tá ligado? Quando não Ele logo falou do Kraut, mano E ali era o dia de falar, né Ele é malandro pra caralho Ia dar grito Muito foda, mano 3, 2, 1 Viva Independente, tô à frente, mano A gente tem sangue preto Sei que a gente tá trazendo representatividade Habilidade pro Gueto Meu estado tá mal representado Hoje eu te quebro que nem ao graveto Ganhei mais de mostros aldeia de trio Que que cê trouxe pra Ribeirão Preto Viva Ah, porra, meu Deus Hoje você tá com o Umbu na mão Cê falou que o Johnny não veio E vai bater no bicho de estimação Pelo contrário, você tá ligado Hoje você vai ter que fazer mais Já te espantava desde o tempo Que cê perdia pro Kraut 3 anos atrás Ah, porra, porra Ai, muito viado Ele jogou na tua cara É que é um rodo equivalente, mano É um rodo muito rodo Pessoal, o que eu vou fazer Agora cê sabe que eu vou te matar E te esforço em cima da base O estadual que eu ganhei duas vezes Você não passou nem na primeira fase É mentira, hein Nunca perdi na primeira fase do estadual Perdi Em 2020 e pro WM Mas os outros foi semifinal e segunda Cara, cê já bateu na sede de estadual? Com o Kraut 3 anos atrás 2017, 2017 3 não, 5 e 5 Ele que gravou, ele era o câmera desse CPV Eu tava lá Foi na rua Tava arrimando logo há 8 meses nesse estadual aí 8 meses? Comecei Meio que fui pegando a seletiva Já fui no estadual Já tava no Sinai, pão Foi loucurinha Quem começa? Quem começa? Quem começa? Quem começa? O Rob mais querido na batalha Tem que ser Nessa hora aí nós cobravamos assim, ó Aí o Ness falou O Ness chegou perto assim Aí eu falei Caralho Aí ele falou Muito foda Cara de mal agora Acho que não mostrou na câmera Não é engraçado Uou, 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 uou Aí você não entendeu que sua carcaça é de bode Eu não sei o Belco Mas se tá o Johnny Bode Tá me falando a diferença? Eu te explico para o final da sua crença Por isso, protejo minhas asas Se tem quem fugiu de mim do ranking Você se tocou quem tá em casa Você não entende mal no que eu faço minha poesia Esse é o Buirique Quem diria que perderia Um tinha um bom de girassol Do outro eu só perder as tiras Eu não ia perder as tiras Metáfora pra tu babar o saco Você não entendeu? Um girassol lá fora Jorim, tua cara tá pra dentro Não, eu te botei pra fora Nossa, fez uma cara agora engraçada Você falou que mamar o saco é uma metáfora E não te rave na parte de sua passagem Você bava o saco dos outros Sem figura de linguagem Não, pra mim você é otário O ataque é vacinão Por isso, uma mente se despeça Não passei de você no estadual Esse ano a gente com 10 Esqueça tudo Vai ficar na amostra Um, dois, três, rapaz Qual o baguio do bonde do girassol? É o Barreto, né? O baguio do Barreto de ser muito otimista O girassol Porque o Barreto foi atacado ontem também, né? Pelo Black Banta Ele usa muito... É um meme esse bagulho? Não, é porque os moleques que colocam o Barreto Assim, pá Tipo eu, o Jota Os moleques lá de Guarulhos Cairosos os moleques Aí em geral já fala Bond do girassol Bond do girassol Pode merecer, entendeu? Tipo assim, porque os moleques que dão bom dia pro sol Dormem dentro de um casulo de borboleta Lagarta não é verme Essas coisas aí Olha lá, ó Isso aqui é o Natal da Deu É isso, né, gente? Cadê o grafetão pra finalizar com aquele freestyle? Ah, foi ali no trio vício dele Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado e por favor E aí